Agora rapidinho ali com o jogador Magrão, Magrão inverteu, pô, a bola pelo setor esquerdo, o Regis já fez o pivô, pô, a bola, inverteu, agora por um lado inverteu pro outro, a bola vai ser tocada à frente ali com o jogador Paulinho Santos, colocou pro Hermínio, matou no peito na tabelinha com o Carlão, botou na frente, na cara do gol, bateu! Gol! 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 É do azulão! Na marca de 13, 13, 13 e 13 minutos primeiro tempo de jogo! Eu informo pra você amigo agora, São Caetano, um Hermínio, um artilheiro, matado na tabelinha com o Carlão, sobrou pra ele, perna esquerda, ela bateu na trave e morreu lá dentro, faz a festa galera do São Caetano, São Caetano, um português a zero, Geraldo Nery! E essa tabela Carlão e Hermínio contou com a colaboração da zaga da portuguesa, que vacilou, mas quem estava atento era o Hermínio, que entrou na área do Douglas, quando ele saiu ele tocou do lado esquerdo do goleiro da portuguesa, que nada pode fazer, Hermínio é o nome do artilheiro do azulão, o Hermínio faz alegria da torcida do azulão aqui no Anacleto Campanella! São a próxima fase, e a portuguesa Santista segue na lanterninha, vem embora agora a equipe da portuguesa, domina a bola rapidamente ali com o jogador Michael, já vai botar velocidade e partiu o Altemar pelo setor esquerdo, tá pedindo um pouco mais à frente o Franklin, Michael fez o giro, começa atrás agora, gira rapidinho com o jogador Rodolfo, Rodolfo já tem Gabriel do lado dele, ele preferiu o Dedé pelo setor esquerdo, olha tá aberto o Franklin, chega a marcação do Carlão pra cima dele, chegou forte, tira de qualquer maneira, volta atrás agora, caiu, falta nele! Chegou na vontade o Paulinho Santos, já cobrado a equipe da portuguesa chegando, boa bola pro Dedé, de frente pro gol, vai experimentar, tocou, boa bola agora com o Paulinho, o Fernando, cruzamento, Nário, desvio! Paulinho Santos, já cobrado a equipe da portuguesa Santista, né? É da Luz, é da Portuguesa, na marca de 39 e 39, 39 minutos deste que é o primeiro tempo, cruzamento na área, Ju! A bola foi tocada ali pro Guilherme Queiroz de cabeçanela, tá tudo igual aqui no Anacleto Portuguesa, um, um também pra equipe do São Caetano, detalhe do gol é todo o seu Miranda! Uma jogada envolvente aqui pelo lado direito da equipe da portuguesa, ele cruzou, achou o Guilherme Queiroz que subiu, subiu, mas ele subiu em 5 metros, além da zaga do São Caetano! Cabeçanela, cabeçanela no canto, direito lá do Paz, que só olhou a bola passar e nada pode fazer! Um golaço dele, do Guilherme Queiroz! Agora, portuguesa 1, São Caetano também 1, Luciano Luiz!